Rondônia já realizou mais de 250 mil testes de covid-19 nos 52 municípios do estado, mas ainda possui 13 mil unidades que perdem a validade em dezembro. A capacidade é de realizar até 1.500 testes por dia, mas a média tem ficado entre 600 e 700 procedimentos. A Secretaria de Estado da Saúde diz que a previsão é de que todas as unidades com vencimento próximo devem ser utilizadas antes mesmo do fim do prazo, mas que outros materiais como insumos plásticos utilizados na realização dos testes estão em falta no mercado. Mesmo assim, garantiu que tem estoque suficiente. Nos últimos dias, os registros diários de covid-19 aumentaram em Rondônia. O estado se aproxima da marca de 80 mil infectados e já tem mais de 1.500 mortes causadas pela doença. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura, de Cacual, em Rondônia e Uri Lima. Até o dia 5 de dezembro, a Serasa estará com uma tenda montada no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, ajudando pessoas que estão com o nome sujo a renegociarem as dívidas. Quem está aqui ao meu lado é o Tiago Marquesi, ele que é gerente da Serasa. Tiago, como que funciona tudo? Bom, o consumidor que vem até o Largo da Batata, ele pode negociar suas dívidas com até 99% de desconto. Isso é uma ação que a gente está fazendo justamente para o feirão. O nosso feirão, ele fica aqui até o dia 5 de dezembro, porém, ele segue nas plataformas digitais, pelo site ou aplicativo, até o dia 21 de dezembro. E esses descontos são desse período. Então, o consumidor que vem até aqui, ele vai ter todos os protocolos de segurança para fazer uma negociação segura. Além do distanciamento na fila, uso de máscara, álcool em gel na entrada, medição de temperatura. Todos os nossos atendentes aqui, eles estão com máscara, protetor facial. O nosso ar-condicionado é o mesmo modelo dos hospitais de campanha. Então, é seguro vir aqui. Mas se o consumidor não se sente seguro, negocie de casa, pelos nossos canais de atendimento, 0800, WhatsApp, pelo nosso aplicativo ou site. Vale para todo tipo de pessoa com qualquer tipo de dívida. Dá um exemplo para a gente. Bom, hoje nós tivemos aqui um caso que um consumidor tinha uma dívida que passava de 5 mil reais e ele negociou por 100 reais. Então, os descontos, eles acontecem mesmo, mas o desconto quem dá é a empresa, a credora, né? Então, nós temos que fazer essa consulta para ver o desconto disponível, mas os descontos, eles são muito maiores do que no restante do ano. Esse é o melhor período para negociar uma dívida. Certo, uma boa notícia para quem quer começar o ano sem dívida e também com nome limpo. Então, mais uma vez, informando aqui, quem quiser fazer a negociação não presencial pelo site, é feiraolimpanome.com.br ou pelo telefone também dá para fazer a renegociação, 0800-591-1222. De São Paulo, Eduardo Campos.